Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Polícia Civil conclui inquérito de crime contra jornalista da TV Globo. Após ficar 12 dias internado, o jornalista da TV Globo Gabriel Luiz, 29 anos, prestou depoimento a equipes da Terceira Delegacia de Polícia, Cruzeiro, na tarde desta segunda-feira, 25.4. Em coletiva de imprensa, os delegados à frente do caso deram detalhes do interrogatório e confirmaram a hipótese de tentativa de latrocínio de roubo seguido de morte. O inquérito, finalizado na mesma data, foi enviado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT. O jornalista contou aos policiais que estava em um bar com amigos momentos antes do crime, em 14 de abril. Na volta para casa, não percebeu se era seguido nem pessoas próximas com atitudes suspeitas. Ele se recorda que dois homens teriam se aproximado dele e ambos, antes de qualquer atitude, disseram. Acabou. Perdeu. Perdeu. Logo depois, deram início às agressões, momento em que ele, a vítima, esboça a reação, e os autores continuam a desferir facadas, comentou o delegado Peter Hanquetat, da Terceira DP. Ao ser esfaqueado, Gabriel Luiz suplicou aos agressores. Parem, por favor. Vizinhos escutaram os gritos e viram a movimentação na área do prédio. O morador que estava na janela acionou a polícia, e o jornalista conseguiu correr até a portaria do edifício para pedir socorro. Investigação. Os policiais da Terceira DP ouviram 16 pessoas, inclusive a mãe de Gabriel Luiz e testemunhas. Os depoimentos, segundo o delegado, reforçaram a tese da tentativa de latrocínio. Na fuga, os criminosos, José Felipe Leite Tunholi, 19 anos, e um adolescente de 17 levaram 250 reais da vítima. O celular do jornalista foi encontrado próximo ao local do crime. Gabriel levou dez facadas em diferentes partes do corpo, como pescoço, abdômen e perna. Ele ficou internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva, UTI, do Hospital Brasília, no Lago Sul, mas foi transferido para os quartos, após ter melhora do quadro de saúde. Em coletiva após o depoimento, o delegado adjunto da Terceira DT, Douglas Fernando de Moura, afirmou que o paciente lembrou a dinâmica do crime, e que as informações confirmaram o investigado pela polícia. Conseguimos comprovar, corroborar a tese inicial que a PSDF, Polícia Civil do Distrito Federal, sustenta, de que foi um latrocínio tentado. Não houve nada que nos levasse a qualquer outra conclusão, afirmou Douglas. Os policiais ouviram ainda, amigos dos acusados e a mãe do agressor de 19 anos. Ela apresentou um recibo para justificar os euros encontrados com José Felipe. O dinheiro era de uma viagem para a Europa, explicou aos investigadores. Após o depoimento de Gabriel Luiz, o inquérito fica à disposição do MPDFT, que pode apresentar denúncia contra os réus. A polícia aguarda o resultado da perícia do celular de José Felipe. Caso essa quebra de sigilo que será feita no aparelho do jovem traga algum novo elemento, seja para corroborar ou uma outra tese, isso será objeto de nova investigação da Polícia Civil, completou o delegado Peter Ranquetat. Asterisco estagiário sob a supervisão de Jéssica Eufrásio.